Bem-vindo ao canal Padawan, quem fala com vocês é o Padawan e é isso mesmo galera, tamo aqui com mais uma corrida, é, corrida, mais uma missão aqui, um serviço da Rockstar, se chama Vei Monstro 2, eu trouxe a Vei Monstro 1, eu gostei pra caraca, que eu fui cumprir um objetivo diário, deixa eu começar aqui, que já tô aqui ferrado, eu fui completar um objetivo diário, eu acho que eu não devia ter vindo pra cá, na verdade, eu fui completar um objetivo diário e eu descobri isso aqui, porque tinha que cumprir essa missão aqui, esse objetivo. Cara, quando eu me amarrei nisso daqui, é muito maneiro, eu achei simplesmente irado, uou, passaram igual uma vaca, e eu achei irado, e comecei a trazer aqui pra vocês, eu me amarrei, quem sabe o que essa bola quer dizer, acho que essa bola pode passar, não sei, cara, olê, 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 Então eu comecei a trazer, cara, eu tô simplesmente me amarrando aqui nesse negócio Eu tô me amarrando, vou ver se eu trago todos aqui pra vocês, não é muito fácil eu juntar a galera Putz grila, o cara me explodiu na hora que eu ia tentar sair fora, putz grila, vamos girar, vamos girar, vamos girar Eu vi ele chegando, pô, por que que não sai o tiro, né, eu não entendi isso Torretas, power up torretas, tá bom, beleza Tem que esperar essa, essa, muito bom, cara, isso aqui é muito bom, eu gostei Ah, eu ganhei, eu posso ficar nas torretas então Ah, legal, legal, o poder de ficar aqui pra ajudar meus amigos, isso é bom, mas eu tô do meu lado, não é isso? Ah, eu posso ficar mudando de torretas, que irado Ah, isso eu gostei, isso aqui eu gostei, isso é um, isso é um power up muito bom Gostei, cara Putz, perdemos, eles nos explodiram simplesmente, putz grila É Fazer o que, né Vamos lá, próxima rodada, próxima rodada, não vamos desistir não Aqui a gente não brinca em serviço não, vamos desistir não Ah, eles escolheram, por que que eles fizeram ficar de lá? É, ficou de novo, ó Cinco contra dois Por que? Esse eu botei pra nivelar Será que ela pode escolher? É, não entendi Vamos lá, vamos segundo, não tem problema Vamos lá, segunda rodada, não vamos brincar aqui em serviço não, pô Por que que a gente não brinca, que a gente joga Aham, sei Pô, eu gostei daquele poder de torretas, né Opa, como que esse cara fez isso? Uou, o cara tá vindo aqui Aqui, acho que ele não passa aqui não Pô, por que tem dois do lado dele? Será que é isso mesmo? Eu mandei equilibrar, eu acho que não equilibrou não, pô Uou, passei aqui Só ventar um criança Meu irmão Batia Tá subindo minha energia Miserável Qualquer pancadinha que eu tomar, eu tô perdido Ah, não gostei disso não Quase, quase que eu me estrepei Ah, vou morrer Ah, vou morrer Cacida Quando eu vi que o cara tava ali Ah Eu quero girar, girar Torreta, power up torreta, vai torreta, torreta, torreta Torreta Ah Tem dois Já tem três aqui Putz, perdemos de novo Caraca, tá muito ruim isso aqui, cara Só são dois, hein Os caras são realmente indigestos Sinestroico mesmo Bom, galera, é isso aí Então eu não consegui terminar aquela jogada Porque deu algum problema nos servidores da Rockstar E simplesmente Travou e todo mundo saiu da partida Então é isso aí Se você gostou desse vídeo Gostou Cara, eu me amarrei Nesse Vem Monstro Eu me amarrei mesmo Vou ver se eu trago o Vem Monstro 3 pra vocês no próximo vídeo Agradeço muito a sua audiência Tamo junto Até o próximo Se inscreva Pô, até o próximo tem que se inscrever Se inscreva Valeu, um abraço E eu fui 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 Obrigado.